Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, hoje pela madrugada nossa aqui, né, lá na Índia já era dia, enfim. Mas hoje lá na Índia já saiu o primeiro teaser da nova, né, Pulsar 400, que será a maior Pulsar de todos os tempos. E essa moto, meus amigos, pelo que tudo indica, será muito revolucionária, principalmente ali no segmento de 400 cilindrada. Você sabe, né, que a Abajaj, lá na Índia, ela tá se mobilizando bastante, porque lá tem constante lançamento. E o mercado indiano é bombardeado com novos modelos todos os anos, porque é o maior mercado de motos que temos em nível, né, global, em nível internacional. É o maior mercado de motos. Pra vocês terem uma ideia, parece que a Índia passou a China em questão de termos populacionais, olha só que interessante. Mas passou, vai passar, não me recordo agora. Mas agora, tudo indica que essa Pulsar tem algumas características a mais do que a gente já tava esperando. E a mídia indiana, como sempre, muito cirúrgica, acertou em quase tudo, segundo esse site que eu vou mostrar pra vocês agora, beleza? É o Rushlane. Então, já se inscreva, deixa o like e comenta aí o que você acha da nova Pulsar de todos os tempos. A maior Pulsar de todos os tempos, beleza? Vem comigo. Lembrando também que o seguro é com o corretor Santana, aqui na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá, fala que vem pelo Garage Notícias. O seu índio de seguros é a maior corretora de seguros do Brasil e vai fazer o melhor negócio pra você, beleza? Então, bora. Vamos tirar a música aqui e vamos dar uma olhada no teaser agora, beleza? Já deixa o like aí, já deixa o like. Não dá pra ver muita coisa. Um raço de luz. Ó, é a roda da frente, ok. Nova Dimensão Speed. A New Speed, a nova dimensão de velocidade. Dia 3 do 5 de 2004, tá? Então, vamos ver se a gente consegue ir bem aqui no início. A roda não dá pra ver nada, basicamente. Os caras escondem muito, ó. Tá vendo, ó? Tem um clarão de luz. Você não consegue ver. Vamos ver o que mais. A roda na frente. Enfim. É um teaser que não deu pra ver nada, meus amigos. Mas, segundo o site Rush Lane, agora, pelo que tudo indica, né? A moto vai ganhar alguns adicionais que eu já falei pra vocês, que é o Quick Shifter, deslizante. A embreagem assistida e deslizante será oferecida também como o padrão na nova linha pulsar, né? E também será nessa mesma base, pelo que tudo indica, tá? Eles estão falando que agora o Pratush, Pratush, acertou em cima. Parece que será nessa mesma base aqui futurística. Então, vamos ver o que vai acontecer, tá? E aqui também tá dando mais informações, falando que o motor monocilíndrico de 373 será o que está na atualidade na Dominar 400, que é o mesmo na KTM 390 e na Adventure RC 390. Ele terá 40 cavalos, a mesma coisa que o motor da Dominar 400 também, né? Só que ele vai entregar 43,5 cavalos. Então, será o mesmo motor, mas porém com uma potência maior. Acredito que seja por decorrência da moto ser mais leve. Então, eles já estão especulando muito forte esse motor por lá. E esse site aqui, indiano, ele acerta demais, meus amigos. Não tem como. Tem um Instagram que também acerta demais. Vamos ver se eu acho aqui. Vocês viram, né? Tá vindo agora teaser, tá vindo um monte de coisa. Você sabe que a gente tá ligado no mercado indiano, porque é uma moto, meus amigos, que vai impactar muito. Principalmente lá na Índia e agora aqui no Brasil. Também vai impactar demais. E como vocês viram no teaser, não dá pra ver nada. Mas agora, pelas informações que eles levantaram, é uma coisa muito boa, né? Clickshifter, embreagem deslizante. A gente já meio que sabia disso, que eu já trouxe vídeo aqui pra vocês. Mas esse teaser também mostra que a marca tá vindo com tudo pro ano que vem. E essa nova pulsar tem tudo pra ser um sucesso, meus amigos. Tomara mesmo que tenha preço. Ah, e olha o salário também em relação a preço, que eu vou mostrar aqui pra vocês agora. No último vídeo, eu mostrei pra vocês. Eu acho que eu não falei pra vocês a expectativa do preço, né? Parece que agora, pelas últimas informações que eles tiveram, terá uma precificação bem mais abaixo do que a Dominar 400. A Dominar 400 lá na Índia é 231 mil rupias indianas. A expectativa é que essa moto chegue entre 200 mil e 210 mil rupias indianas. Vamos dar uma olhada aqui. Se ela chegasse por 200 mil rupias indianas, ela custaria nada mais, nada menos do que 12.397 reais na convenção direta, obviamente. Mas, vocês sabem que não chega, né? Não chega nesse preço. A gente sabe que mesmo se viesse pro Brasil com menos impostos, não chegaria nesse preço, né? Mas, dá pra essa moto chegar ali pros seus 22, 23 mil reais. Imagina, a maior pulsar de todos os tempos. Uma naked, puro sangue, por esse preço, meus amigos. Lá na Índia vai ser um sucesso, porque essa moto, ela vai ser mais barata que a Dominar 400. Tomara que aqui no Brasil, quando eles finalmente decidam trazer, eles também tragam por um valor menor, né? Tomara, né? Vamos torcer, meus amigos. Vamos torcer. Então, é isso. Esse foi o vídeo. O vídeo mais breve, só pra mostrar o teaser lá pra vocês, da maior pulsar de todos os tempos, do que vai acontecer, né? Não deu pra ver nada, basicamente. Só deu pra ver a roda, né? Mas, já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Já tá mostrando aí que a pulsar vai sair do papel, porque tem muita gente pensando que esse modelo aí não vai dar em nada, né? Que nós estamos vendo coisas demais aí, ó. A mídia indiana agora já tá soltando teaser aí, né? A Bajaj lá na Índia. E essa moto, meus amigos, vai ser de regaçar. Vamos esperar a bavão lançamento, que eu tô até ansioso, beleza? Então, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!